E aí galera ó essa iluminação no velódromo aqui mas ganhamos agora mais uma opção aí para pedalar à noite né não precisa nem acender as lanternas aí ó ó que beleza ficou muito bom agora no inverno ou de manhã muito cedo dá para vir aí pedalar sem problema nenhum E aí